Ele é maravilhoso, eu gostaria de chamar ele aqui E vocês vão ser agraciados por esse momento Internacionalmente chiquérrimo Eu gostaria que vocês observassem Quem tiver pra conversar, eu vou conversar daqui a 5 minutos Observassem Porra Flores E fica aqui, Catita, que você vai ver o som É o rapaz, é o rapaz O meu microfone Ah Não, fica aí Por favor Vamos tocar, você começa e a banda te acompanha Sim 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 Obrigado.